Hoje é dia de Corpus Christi e na região serrana a tradição dos tapetes que enfeitam as ruas para a passagem da procissão, ela é mantida. Em Petrópolis, o repórter Carlos Miranda vai explicar um pouco da história desta data católica e mostra como foi a confecção dos tapetes em Nova Friburgo e Petrópolis também. Vamos dar uma olhada. A festa de Corpus Christi surgiu na Europa no século XIII. Uma freira, ela lá na Bélgica teve uma visão assim do pedido, como se fosse um pedido de Deus para que a festa de Corpus Christi, para que houvesse uma festa que destacasse a presença de Cristo na Eucaristia. Corpus Christi é o dia da manifestação pública de fé do católico no corpo e sangue de Cristo presentes na Eucaristia. O tapete é comemorado 60 dias após a Páscoa ou na quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade. É o único dia em que o Santíssimo Sacramento sai da igreja em procissão pelas ruas da cidade. O tapete é uma tradição brasileira. Às 10 horas da manhã, as ruas de Petrópolis começaram a ser fechadas. Aos poucos, centenas de fiéis que se revezam no trabalho de confecção vão dando forma aos desenhos. Esse evento está sendo um desafio para vocês, né? É, mas a gente está aqui contornando, está tentando refazer. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Todo ano você participa? Todo ano. Nós somos um encontro de casais com Cristo da Catedral, de São Pedro de Alcântara. A tradição acontece em diversas cidades do país. Em Nova Friburgo, por exemplo, 92 tapetes foram montados na Avenida Alberto Browne. Muita gente chegou de madrugada para a confecção. As pessoas cheguem aqui e veem a unidade da igreja. Nós somos uma comunidade de aliança e tem outros movimentos, tem as pastorais. Tudo em prol de uma mesma realidade que é trazer pessoas para Jesus. Na cidade, a confecção dos tapetes começou a ser realizada há cerca de 100 anos. De lá para cá, as técnicas evoluíram e o número de participantes no processo aumentou. Além de demonstrarmos nossa alegria de servir a Deus, mas também uma forma de como comunidade também mostrar o nosso respeito ao próprio Deus. E também perpetuar e servir há muito mais tempo e levar as novas gerações também a terem esse mesmo respeito e essa mesma tradição para o Constantíssimo Sacramento. Obrigado. 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 Obrigado.